Olá, curiosos do canal Game Consciência! Sou eu, Clem Castro, e mais um vídeo aqui pra você, dessa vez, trazendo o Weoway Empire de novo, porque agora, dia 26 de janeiro, exatamente dia 26 de janeiro, foi lançado oficialmente o Weoway Empire. Tá aí na Steam por nada mais, nada menos do que R$ 99,99. É, uma quantia um pouco salgada, por isso eu vou trazer aqui algumas impressões minha sobre este jogo que você pode olhar e acompanhar comigo. Dá uma olhada, é um jogo de trens, obviamente, né? Você tem que gerenciar trens, existem mais de 40 trens diferentes, 40 modelos diferentes de trens, tudo com detalhes extremamente bem feitos, correto? Então, eu vou jogar aqui com vocês o modo, vamos lá, o campanha. Às vezes o campanha é interessante porque ele pode ser um pouco guiado, mas lembrando que este jogo também tem o modo sandbox e o free mode, que é o modo que você pode fazer o jogo, bem que você bem entender, correto? Vamos lá na campanha, vamos dar uma olhada. Eu trouxe há muito tempo atrás o nosso capítulo 1, e vamos ver o que está acontecendo de diferente aqui no nosso capítulo 2, vamos dar uma olhada, que diz que está incompleto. É, vamos lá. Para quem não sabe, a história funciona da seguinte maneira. Aqui estávamos na era da expansão ferroviária, então a gente queria ligar exatamente o lado oeste, o leste ao oeste, o oeste ao leste, criando ferrovias para melhorar o transporte de minérios e pessoas. Assim, então, os Estados Unidos da América crescer e devastar o país inteiro. Vamos lá, nos começos dos dias, Realistic, a gente pode colocar algumas coisas, Pause Mode, eles habilitaram isso recentemente. E vamos dar um continue aqui. Olha só. Ah, tempo é dinheiro, rapaz. Não é mesmo? É, o que é legal, que agora que o jogo está oficialmente lançado, você pode escolher entre alguns personagens, né? É, eu acho que sim, né? Pelo menos era que era pra ser. Vamos colocar aqui Science Man, que é o nome que eu gostaria de, que eu sempre uso nas séries. O nome da companhia não tem como. Mas vamos lá. Muito bem. Ahn, é que nem eu disse. A expansão do leste para o oeste, né? Ahn. Ok. Eu sou o Philip Evans Thomas. Vamos lá, vamos dar uma olhada no jogo. O jogo... Ok, cara. Muito obrigado pelos seus conselhos, tá? Não, não. Primeiro de tudo, eu não quero, não quero, não quero. Vamos lá. Acabei cortando porque o cara estava meio chato, né? Ninguém aguenta o cara falando. E eu falando aqui também. Vamos lá. O jogo é rico em cores. O jogo é muito, mas muito bonito. É, olha só. Agora sim vai ser bonito mesmo. Cara, tem uma tempestade acontecendo. Neste exato momento eu consigo controlar aqui a orientação da câmera? Câmera? Cara, olha isso. Tem realmente uma tempestade acontecendo. Que legal, hein? Muito bonito. Vamos dar uma olhada no zoom. Olha só. A gente... Ó. Achei. Tá ouvindo a chuva. Olha. Caramba, cara. Que jogo. Ó. Tinha até... Tava aqui. Uou. Curti, hein? Bonito, bonito. Tá valendo, hein? Tá valendo o preço. Vamos lá. Como eu disse, é um jogo de conectar ferrovias. É... A gente tem algumas missões pra realizar aqui também. É... Vamos lá. A gente tem um mapa bem detalhado. Aqui a gente tem um... Um... Umas montanhas aqui. Olha só. No mapa, olha. No mapa bem aqui à direita. E vamos olhar aqui nos nossos objetivos. A gente tem... Um dos objetivos é conectar Baltimore até Washington. Isso até em 1931, né? Nós estamos em 1930. Eu posso pausar o jogo? No espaço? Como é que eu pauso o jogo, rapaz? Ah, tá. Eu pauso no ESC. Falou que eu podia pausar. Foi adicionado. Tá. Não tô conseguindo pausar. Mas vamos lá nas tasks aqui. E a gente tem que conectar três Rural Business. Business. Para a nossa linha de trem, né? A nossa linha de trem aqui. Então, vamos lá. Onde está Baltimore? Vamos procurar Baltimore. 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 Onde está Baltimore? Aqui, rapaz. Baltimore. Talvez seja aqui. Baltimore. Olha só a cidade de Baltimore. Tá. Eu posso rotacionar algumas coisas. E aqui na nossa cidade, a gente vê que nós temos uma estação de trem bem grande, né? Uma large train station. Station. Uma large. E aqui, em Baltimore, a gente tem as produções. Eu posso clicar na cidade e a gente vê o que realmente está acontecendo aqui nessa cidade. Olha só. A gente tem uma produção de comida. De letter. Deve ser couro, talvez. Botas, né? Botas deve ser couro. E temos clothing, que são roupas e alguns passageiros e também as entregas de correspondência também. A gente pode dar o upgrade na cidade para poder fazer mais coisas. Olha só. A gente precisa de level 5 na cidade. A cidade tem um tamanho de 3. E para isso, a gente precisa aumentar os habitantes. E aí vai no que é bem... Não é. Aí vai. Aí vai. Aí vai indo, né? Então, vamos lá. Vamos conectar Baltimore até Washington. Onde está Washington? Washington está aqui pertinho. E para isso, então, a gente tem que construir algumas coisas. Como é que funciona? Eu tenho que construir alguma coisinha. Olha só. Acho que aqui ele está dizendo que está bloqueada a construção, né? Vamos construir uma train station. A gente tem 2 milhões de dólares aqui. Eu posso rotacionar a minha construção. Não tem nenhum problema em colocá-la exatamente aqui no meio. As construções vão se adequar em relação à minha estação de trem. Então, isso é muito legal. Eu posso vir aqui no track construction e eu vou ligar as duas estações. Então, pronto. Temos aqui uma extração. Uma estação de 54 quilômetros e está custando aí 26 mil dólares. Barata as estações, né? Obrigado. Agora mais uma mulher está aqui falando conosco. Meu Deus do céu. Tá. Tudo bem. Tudo bem. Obrigado. Obrigado. Então, vamos lá. Eu vou abaixar ela aqui porque não dá, né, cara? Você vai ficar falando. Essa mulher fica falando aí nas nossas orelhas. E não deixa a gente colocar o trem para funcionar. Literalmente. Pronto. Vamos lá. Agora eu posso criar uma linha de trem. Como é que é essa linha de trem? Eu quero alimentar as duas estações. Eu quero fazer o vai e volta. Pô, velho. Mas aí não dá, né? Meu Deus. Obrigado. Vamos lá. Eu vou abaixar esse cara. Cada hora é uma, depois aparece a mulher, depois aparece um. Vamos ligar aqui a essa estação. Aqui, a estação aqui. Até aqui. Pronto. Já temos uma linha fechada. Ele vai aqui de... Vamos tirar. Eu só quero Washington, Baltimore. E ele vai fazer uma repetição aqui da estação. Ele vai e volta. Caramba, velho. Tem competidores aqui. É sério? É isso que ele está querendo dizer? Isso aí vale a pena ouvir. Talvez sejam esses caras aqui, ó. Ah, eles estão expandindo aqui. Hum, pera aí, velho. Aí vale. Aí vale. Vale a gente entender isso aí. Company. Ah, tem o Dom Lourenço e temos a Beatrix von Pop. Ih, rapaz. Eles estão aqui com a gente também. São concorrentes. Tá, então vamos embora. Vamos mandar bala, rapaz. Vamos mandar bala. Tá, aí eu fiz a minha linha. Já tá aqui, ó. Setup Line. Eu só não concluí ela, né? Então vamos concluir aqui. Eu quero... Isso. Vamos aqui, ó. Save. Pronto. E agora vamos adicionar uma locomotiva. Um trenzinho aqui que a gente tem esse Grasshopper. Ah, ele é um trem de 1900. A gente pode dar uma olhada nele? Acho que não. Ele vai até 25 km por hora. Tá custando mais caro do que a nossa própria linha. Eita nozes, hein? Então, bye. Ok. Compramos. E aqui a gente pode fazer uns upgrades durante o trajeto do trem, né? Beleza. Começou o transporte dos trens. Então, aí que entra um problema grande. Qual? Você me pergunta. A gente tem que colocar algumas coisinhas aqui, né? Entre elas, essa Supply Tower. Porque, como vocês sabem, o trem, ele precisa... Ih, já parou, velho? Peraí, já parou? Ah, não. Eu tinha pausar. Ah, enquanto eu construo, ele pausa o jogo. Não tinha essa na época atrás aí, não. Eu quero, então, uma Supply Tower. Então, vamos colocar uma Supply Tower aqui. Beleza. Essa Supply Tower, realmente, ela vai cumprir o papel de Supply. Ela vai colocar os recursos que o trem precisa, né? Entre água para resfriar o motor, óleo e por aí vai, né? Tudo que há de bom ali. Olha só, os passageiros descarregando aqui. Aí o trem, magicamente... A gente ganha um dinheirinho. Magicamente, ele dá um turnover ali, né? Dá uma virada a 360 graus. Beleza. Aí começa, então, a nossa revolução industrial, ferroviária e aí vai. Então, vamos para as nossas próximas missões. Ele está falando para conectar três rural businesses para a nossa linha férrea aqui. Então, vamos lá. O que a gente tem de rural aqui? A gente tem leite, a gente tem vaca e o que é isso aqui? Cenoura. Puxa vida, é cenoura, cara? Olha só a cidadezinha aqui. Bem pequenininha. Mas, pelo que eu entendi, é isso mesmo, ó. Temos aqui. Não sei se isso aqui é considerado área rural, mas não, né? Rural, para mim, seria milho. Vaca tem aqui. O que é isso aqui? O que é isso? Eita, nozes, hein? Vamos lá. Foi interrompido aqui pelo grandioso Milhar Frituga. A gente costuma gravar alguns co-opies. E esse que não dá ficar online na Steam, né? A gente tem até uma árvore de pesquisa, gente. Olha que legal. A gente precisa desbloquear algumas inovações. Caramba, dá para você ter muita coisa. Olha só, tem todo o ciclo de evolução dos trens. Nossa, bem que para aqui. Olha aqui, cara. Olha isso. Que máquina. Roa. Muito legal, hein? Trens e locomotivas. Company Construction. Caramba, o sandbox desse jogo deve ser bem legal, hein? Deve ser bem legal. Se vocês quiserem que eu traga o sandbox desse jogo, que eu acho que vai ser mais interessante, mais livre, né? Do que a própria campanha. Deixe aí nos comentários que eu posso... Quem sabe a gente começa e tenta competir contra esses outros trens aí, né? Entre essas outras companhias e ser uma companhia científica e dominar esses Estados Unidos da América. Correto? Sim. Vamos lá. Vamos fazer então a missão que está pedindo aqui. Vamos construir uma Small Train Station. Isso aqui vai dar uma grana preta. Vamos lá. Eu preciso colocar isso aqui, né? Por que você não deixa... Não está aqui. Tá, vou ter que conectar uma área. Ah, pronto. Isto. Hill Kettle. Ok. Vamos construir uma linha de trem para cá. Tá, não foi bem isso que eu queria, né? Mas tudo bem. Eu gastei um milhão, velho. Não é isso. Não compensa. Eu tinha que fazer daqui para cá. Então vamos puxar do leite. Eu fiz errado. Achei que ali ia ser a melhor rota. Vamos colocar aqui então. Aqui? Pode ser. Boa. Toca, musiquinha. Aí. Ah, não... Ah. É só quando eu estou em construção que ele pausa. Interessante esse jogo aí. Tá, vamos puxar aqui agora o leite. Vamos levar leite para a nossa região. Vamos ver aqui. Deixa eu mudar a câmera. Ok. Vamos construir uma coisa meio assim. Aqui assim. E eu vou puxar uma ponte aqui. Olha que bonita essa ponte, rapaz. Construiu. Vamos dar uma olhada como ela é aqui para a ponte. Como é que eu posso... Ah, olha aqui a câmera. Que legal. Tá, eu não deveria ter construído aqui não, né? Vamos pegar a ferramenta de demolir. Tem aqui? Tem. O que eu queria demolir era só aqui, cara. Mas só que ele quer demolir tudo. Demolir tudo? Não. Não, cara. Eu não quero demolir. Tá, acho que ele voltou o dinheiro todo para mim, hein? Eu acho. Eu acho. Porque eu construí errado. Eu devia ter construído aqui assim, ó. Então vamos lá, ó. Aqui. E eu vou construir nessa estação aqui, ó. Do cantinho. Isso, ó. Aí. Porque aí a gente vai utilizar essas duas estações. Pronto. Agora vale. Pronto. E agora eu vou criar a nossa linha. Então vamos lá. Track Construction. New Trains. Stupid Rail Line. Nossa linha aqui. Puxa para cá e vem para cá. Pronto. Temos aqui, ó. Nolo Branding e Baltimore. Dá um save e vamos adicionar a nossa nova locomotiva. Pronto. Olha que legal. Cadê o trem? Cadê o Pui aqui? Acho que ele começou daqui, ó. Olha só. Vamos lá. Olha. Tá levando leite, cara. Tem litros e litros de leite aqui. Vamos lá. Eu quero ver. Train List. Nothing Branding. Tem como eu ver aqui? Tem. Oh. Olha. Sou eu que tô. Eu que tô buzinando? Peraí. Ah. Eu posso mudar a câmera aqui. Caramba. Olha isso. Show de bola, cara. Peraí. Mostro para mover a cama aqui. Aê. Olha o trem. Olha o trenzinho da alegria. Olha o leite. Olha o leite. Estamos chegando, cara. Achei que ia ter uma câmera melhor, né? Aqui, a câmera para frente, para o lado. Deixa eu ver da frente. Só tem essa. Olha o leite. Estamos chegando com o leite. Olha só, caralho, o gráfico. É bonito, hein? Fala, trenzinho. Vamos ver o trem do lado aqui. Olha que legal. Esse aqui é só de passageira, né? Bem pequenininho. Vamos ver. Descarregando, galera. Descarregou o leite. Legal, hein? Muito legal. Como é que eu saio daqui? Era bom saber. Não, cara. Eu quero sair. Eu quero sair. Sai, sai do trem, rapaz. Peraí. Ah, close. É com o dinheiro. Direita, né? Ih, esse aqui voltou sem leite. Peraí. Tá falando que aqui tá no prejuízo. O trem aqui tá sem energia. O que tá acontecendo contigo aqui? Vamos ver. Express train. Tá, não sei o que tá acontecendo aqui. Tá faltando. Opa. Negotiations estão a caminho aí. Tá, eu coloquei aqui, rapaz. A supply tá aqui, ó. Você não para aqui, não? Eu acho que esse raio quer dizer isso. O trem expresso. Deve ser isso aqui. Ah, é isso aí. Defina o trem expresso. Ó cá. Ó cá. Vamos nós aqui, então, puxar mais uma. Ah, já tem leite. Estamos com um milhão e quinhentos mil. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Já tem uma galera aqui. O cara tá com muito trem. Ó, o leite começou a dar dinheiro, hein? Agora estou sentindo vantagem. Ah, a gente tá puxando leite ali, né? Vou ter que puxar vaca agora. Touro. E tem cenoura aqui. Então vai ser esse aqui, cara. Vamos lá. Eu vou criar uma estação aqui. Vamos lá. Small train station. E aqui a gente vai alimentar touros. Peraí, cara. Construiu? Construiu aqui. E eu quero cenoura. Cenoura. Cenoura aqui. Devo atrapalhar esses campos, né? Aqui, pegou? Pronto. Os campos foram redirecionados. O que uma linha de trem não faz, né? Aí que o jogo começa a ficar complexo, rapaz. Sim. Por quê? A gente tem vários trens que vão utilizar essas linhas aqui. Correto? Sim. Então, o que vai acontecer? Eu vou construir você bem aqui do lado, cara. Aqui assim, você funciona? Deixa eu ver. Pode ser meio assim, né? Beleza, ó. Aqui, 58 mil. Bem, ok. Pronto. Aí, aqui eu vou puxar mais outra. Nossa, aqui vai virar uma trambolha. Tá. Aqui. Esse aqui vai custar mais caro. Pronto. Aqui, dá o pay build. Ok. Pronto, ó. Já conseguimos. Que era conectar as três regiões. Certo? Obrigado, meu cara. Não precisa conversar conosco. Porque aqui é gente intuitivo, pô. A gente joga de acordo com o que sabe. Mas vamos lá. Deixa eu abaixar o volume desse cara aí, que ele tá atrapalhando. É o seguinte. O que acontece, então? Baltimore agora vai começar a ter outras coisas. Será que vocês vão começar a perceber aqui, ó. A cidade vai começar a subir de nível, porque a gente tem mais recursos. E produção de outras coisas. E por aí vai. Então, como que funciona uma linha de trem? Eu já fiz alguns jogos aí no canal de trem também. A gente precisa fazer, tipo, uma passagem lateral aqui, para quando tiver um trem, ele esperar o outro passar. Então, como é que funciona? Esses signos. Sim, sinais. Então, olha só. Eu vou colocar um sinal aqui. E esse sinal, ele vai ser interpretado da seguinte maneira, ó. Eu venho aqui, com o botão direito. Olha, mudou o conceito. Ah, aqui. Isso, ó. Então, esse trem aqui, ele só vai. Então, ele vai ter que esperar um desses passar. Então, eu posso mudar a direção. Aqui ele pode passar. Porém, ele não... Isso, tem que esperar. E esse outro aqui também. Aqui. Esse espera passar. O outro também. Acho que agora vai funcionar, ó. Esse, ele é proibido voltar. E para cá. Eu acho que vocês entenderam um pouco a lógica do trem, ó. É o seguinte. Quando tiver um trem passando aqui, ó. Porque como a gente tem uma linha, essa linha aqui vai ser em comum. Então, eu vou ter que dividir ela da seguinte maneira. Eu vou pegar... Aqui, ó. Vai ter mais essa outra passagem. Então, eu vou ter que criar ela aqui assim, ó. Boa. Puxa para cá. Para cá. E a gente encontra aqui. Isso. Constrói. Eu vou colocar um signal aqui também. Signal. Isso. Vamos colocar um aqui. E outro. Como que eu mudo o sinal aqui? Ah, Shift. Ok. Isso. Pronto. Agora a gente já definiu as transições aqui. Dá para construir indústrias e tal para melhorar. Como aqui a gente tem o quê? É touro, né? Meat Industry. Boa. Vai ter uma graninha aqui para melhorar. Mas já tem. E aqui é o quê? Cenoura. Não. Ali dá para fazer cerveja. Tem queijo. Não. Indústria de queijo não dá. Seat building. Eu não vejo. Ó, tem algumas atrações, hein? Isso vai melhorar o desempenho da cidade. Vamos colocar um museu. Vamos colocar um museu aqui. Dá para colocar algum museu? Não dá. Então, uma atração. Também não está dando. Por que você não deixou colocar aqui? Tá, não tem. Não tem como. É isso aí. Está falando para poder fazer uma rota agora para outro lugar. Vamos colocar o trem. Vamos setar aqui uma linha. Uma linha daqui. Para onde? Para cá. Isso. 30% daqui está sendo usado. Lopes Farm. Aqui. E aqui não vai. Não vai funcionar. Então, beleza. Calma lá. Deixa eu fechar aqui. Eu vou ter que fazer outras entradas aqui, né? Então, vamos lá. Track Construction. Aqui. Se você deixar. Tá, não quer, né? Então, vamos lá. Não, rapaz. Aqui é a construção. Aqui. Para cá. Você não quer deixar. Vamos bugar o jogo então, né? Não quero isso aqui assim. Ah, legal. Em alguns controles. Seque Track Point and Plan. Não, não quero terminar o plano, não. Aqui. Vamos ver se eu consigo puxar alguma coisa. Ó, dá para ajustar isso aqui direitinho, hein? Assim. Pode aqui. Melhorou um pouquinho. Aí. Pronto. Bugamos o jogo. Ok. Não tem problema não. Está valendo. O jogo aceitou? Agora vamos fazer a linha. Eu vou puxar daqui de Lopes Farm. Não, vamos puxar primeiro daqui de Thomas. Vai. Thomas aqui tem carne, né? Aí isso vai ser bom. Puxa daqui. Até aqui. Vamos lá. Até essa linha aqui. Por que você não quer deixar, cara? Apaga. Até aqui. Não quer conectar. Não. Quis conectar, velho. Eu acho que é porque a gente bloqueou aqui o sinal, viu? Tá. Vamos remover o sinal, vai. Boa. Agora vai. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Pronto. Era isso. Era o problema do sinal. Pronto. Ok. Depois a gente vai organizar esse sinal. Aí tem que esperar os trens, né? Vamos adicionar a locomotiva. Você. Pronto. Vai começar a rodar aqui. Ok. Vai começar a levar carne. Aí aqui não tem nada ainda. Eu vou colocar, então, a nossa signal. Vamos lá. O que vai acontecer aqui? O sinal, ele tem que ser pra cá. Não pode entrar. Construction signal. Tá. Ele não pode entrar, né? Pelo que eu entendi, foi isso aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos esperar a tragédia acontecer. A gente é desses. Vai. O que está acontecendo aqui? Tá indo, ó. Ah. Aí. O trem tá indo. Vamos ver. Vai rolar a treta agora. Vai rolar o choque. Aqui, ó. Aqui eu sei. Aqui já tá, ó. Aqui já tá funcionando. Um trem vem pra cá, o outro vem pra cá. Já definiu o caminho deles. Que nem eu disse aqui, ó. Ele vai passar por aqui e o outro passa pelo outro lado. Ele espera. Aqui também. Ih, rapaz. Tinha que ter outro signal aqui. Signal, hein? Nem é sinal. É signal. Tá. Tinha que ter outro aqui, ó. Vamos lá. Um aqui. Ele vem por aqui. E o outro... Aqui. Ele vem aqui. Pronto. Definimos a ordem do sinal. Vamos ver. Parou ali. Na volta, ele vai mudar de caminho. Temos mais. Vamos ver como anda essa cidade aqui? Já tá voltando? Já. Olha só. O trem vem no gás. Nossa senhora. Esse trenzinho aqui parece que é devagar. Mas, peraí. Ele voltou pelo mesmo caminho. É porque não tinha ninguém ainda. Olha só. O trem aqui tá feroz. Ferozmente. Acho que eu tinha que ter colocado alguma coisa aqui, viu? Mas, então, é isso aí, gente. A gente vai entendendo um pouquinho mais do jogo. Era mais pra mostrar pra vocês como funciona esse joguinho aqui. Railway Empire. É um jogo muito bacana. Tá sendo lançado agora na Steam. Dia 26 de janeiro. Se você tiver interessado, dá uma olhada. R$ 99. É um pouquinho salgado. Mas, te garanto que vai render boas horas de jogos aqui. De jogatina. É um jogo de estratégia. É mais ou menos gerenciamento ferroviário. Definimos assim. Beleza? Ficando por aqui, então. Se inscreva no canal. Deixe o seu like pra demonstrar apoio aqui no canal Game Consciência. E é isso, então. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço pra você. Até mais. Tchau, tchau.